E aí minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou Josiane do canal Josiane Crochê e se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, toca o sininho para receber todas as notificações. E a vocês que vem me acompanhando, a minha eterna gratidão. Coloque aí nos comentários de onde vocês são, tá? É muito importante para que eu saiba de onde está chegando esse vídeo, né? Tem pessoas que já se conheceram da mesma região através de um vídeo colocando somente a região em que moram, tá? Então hoje eu venho trazer para vocês o vídeo mais esperado do mês, que é o vídeo de produção do mês, né? No qual vocês podem estar vendo todas as peças produzidas durante o mês. Lembrando que todas as peças, né? Tem vlog de produção mostrando tamanho, peso, valor de venda, tudo certinho para que vocês consigam estar tirando as dúvidas de vocês. Então tem algum joguinho aqui que vocês querem saber um pouquinho mais? Vai lá no vlog de produção que vocês conseguem estar vendo, tá bom? Então eu vou estar mostrando tudo bem direitinho para vocês, para que vocês consigam ver, né? Todas as peças que foram feitas. Deixa eu faixar aqui um pouquinho. Então eu vou começar mostrando para vocês esse trilho de mesa. É o trilho de mesa imperial. Olha que lindo. Ele fica com 1,6m, tá minha gente? Aqui nessa parte aqui, ó, pode ser colocado um tassel, né? E deixando a peça maior, mas ela proporciona também, está aumentando. Na videoaula eu expliquei bem direitinho para vocês, né? É só aumentar a quantidade de carreiras aqui e depois finalizar junto com a videoaula. Essa flor também tem videoaula, né? Aqui no canal. Pode ser feito sem a florzinha, ó. Somente assim que já fica maravilhoso. Então, eu vendo a R$50,00 dessa forma, tá? Mas cada um vende dependendo da sua região. Na minha região eu só consigo vender por esse preço. Esse daqui, ó, não coloquei a florzinha. Então, tem essa opção de estar colocando ou não. Mas eu poderia também estar, né? Colocando a florzinha e ia ficar uma peça maravilhosa. Sem a florzinha, eu vendo a R$50,00. Estou colocando na ordem, né? Então, olha. Olha esse joguinho de banheiro, que maravilhoso. Com essa linda combinação. Olha que perfeito. Caixa acoplada. Pé do vaso. Tem videoaula aqui no canal, tá, minha gente? Tanto do centro de mesa, o trilho de mesa, quanto desse joguinho. E a tampa do vaso. Olha que lindo que ficou nessa combinação. Uma combinação bem diferente. Mas que ficou maravilhosa. Verde água, rosa bebê e o goiaba. Esse goiaba é bem forte. Três peças, R$90,00. E eu fiz também um parzinho de tapete. Olha que lindo. Com sobrinhas de barbão, tá, minha gente? Então, é maravilhoso. Tem a videoaula aqui no canal. E ele fica bem grandão. Então, foi o parzinho de tapete. Olha esse tapete avulso. Que lindeza que ficou essa combinação de cores. Lá no vlog, eu até errei e falei cinza. Mas aqui é lilás, tá, minha gente? Então, ó. Foi feito no cinza, no chumbo, no preto e no lilás. E olha que lindo que ficou. Também tem videoaula aqui no canal. Esse é o tapete Sofia. Aproveitei sobrinhas de peludinho, ó. Coloquei um biquinho no barbante. E ficou maravilhoso. Esses tapetes avulsos eu estou vendendo a R$25,00, tá? E olha esse tapete. Que lindo. Tapete Sofia, tá, minha gente? Também tem a videoaula dessa florzinha aqui, ó. Maravilhosa. Ficou lindo, lindo, lindo nessa combinação de cores. Então, foi um parzinho de tapete. Esse é o joguinho de banheiro. No modelo Sofia. Olha que lindo. Redinha bem básica. Tampa do vaso. Pé do vaso. Ficou bem grandão. Caixa acoplada. E o tapete do pé da pia. Ficou enorme esse tapete. Então, ele fica de 74 cm. Quando eu diminui uma carreira. E quando eu fiz com todas as carreiras. Até 80 cm ele ficou. Olha que lindo esse daqui. Maravilhoso. Então, aquele joguinho de quatro peças. É 120 reais, tá, minha gente? Quando é três peças, eu vendo a 90 reais. Tampa do vaso. E o tapete maior, né? Esse foi feito somente o tapete. Tem joguinho que eu faço de três peças. Que eu coloco o pé do vaso. Esse eu coloquei somente o tapetão. Tapete magnífico. Tá? 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 Esse daqui, minha gente, ó. Tampa do vaso. Olha que lindeza essa flor. A flor catavento com quatro pétalas. Tem vídeo aula aqui no canal. Caixa acoplada. Pé do vaso. E o tapete maior, né? Que é o tapete Sofia. 120 reais. E olha esse. Que lindo que ficou. Tá vendo, ó? A florzinha de quatro pétalas. Destaca muito bem o joguinho. Fica maravilhosa. E olha essa combinação de cores. Ficou muito, muito linda. Então, essa daqui é a tampa do vaso. Caixa acoplada. Tapete do pé da pia. Olha que lindão. Maravilhoso. E o tapete do pé do vaso. Também 120 reais. Tá, minha gente? Joguinho de quatro peças. 120 reais. Olha esse joguinho. Com o peludinho. Tampa do vaso. Pé do vaso. Esse é o jogo de banheiro raro, tá, minha gente? Tapete do pé da pia. Deixa eu virar aqui. Olha que grandão. E a caixa acoplada. Joguinho desse de quatro peças. 170 reais, tá, minha gente? Esse é o preço que eu vendo um joguinho como esse. Joguinho sucesso de vendas. Gente, tanto esse tapete quanto esse desse joguinho que eu vou estar mostrando pra vocês é do ateliê Lore em Crochê, tá, minha gente? É o sucesso de vendas. É o sucesso de vendas. Então, ó. Tampa do vaso. Ó, eu coloquei a florzinha catavento, tá vendo, ó? De quatro pétalas. Ó. Fica maravilhoso. Redinha básica. Tapete do pé da pia. Pé do vaso. E caixa acoplada. Joguinho desse, 120 reais. E um joguinho de cozinha. Que são dois tapetes menores. Eu gosto muito de estar fazendo essa combinação, minha gente. Fica maravilhosa. Esse é o tapete Sara, que tem videoaula aqui no canal. Muito, muito bom de ser feito. Então, são os dois tapetes menores. E a passadeira, olha. Fica bem grandona, viu? Eu vendo a 130 reais. E teve um joguinho, né? Que foi um joguinho corujinha. Que eu já entreguei a cliente. Vou colocar a foto aí pra vocês. Quase que eu não lembrava, né? E que foi 150 reais. Tá, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado da produção de hoje. Uma produção maravilhosa. Bem colorida. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo assim que possível. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo com muito mais. Tchau! Tchau!